A grande dificuldade dos profissionais aqui no Brasil é justamente ficar à mercê dos produtos importados e também dos equipamentos que são muito caros. Existem equipamentos para cuidar da pele que custam até um milhão de reais, o que deixa o tratamento ainda mais caro. Mas tem como a gente antecipar todo esse problema com a pele se prevenindo. Aqui ao meu lado está o dermatologista, o Adriano Loyola, que vai dar mais informações para a gente a respeito disso. Porque o protetor solar é uma ferramenta que pode ser usada ainda na adolescência para evitar transtornos futuros, não é isso mesmo? Bom dia, bom dia a todos. Exatamente, hoje nós temos aí ferramentas que a gente consegue utilizar para evitar consequências mais danosas, principalmente financeiramente. Então o filtro solar hoje, ele é recomendado desde a infância, porque nós sabemos que o efeito do sol é acumulativo e você tem aí uma certa proteção ao longo da vida, tanto em relação a doenças de pele, quanto a parte estética, né? Aparecimento de manchas, marcas, enfim. Goiás tem uma característica muito evidente, né? Do tempo muito seco. E nesse tempo seco, quais os cuidados que a gente deve ter para não ressecar tanto a pele, para não ter um prejuízo maior, inclusive, né? Até com câncer de pele. É, nessa época agora que a umidade fica muito baixa e nós temos aí esse período de inverno, né? Acaba que o tempo realmente prejudica muito a pele e precipita muito algumas doenças de pele. Então nós precisamos aí caprichar na hidratação, evitar os banhos quentes, os banhos demorados, os banhos com buchas. Eu quero uma dica. Utilizar... Pois não, pois não. Não, só interromper, eu quero uma dica. Eu compro um hidratante lá na farmácia, eu passo no braço, na perna, de noite. Quando é de manhã eu tenho que estar ressecado, você passa lá, tá... Que hidratante é esse? O povo faz um... 1,99 não funciona não. É, aquele hidratante aqui, o que é que eu vou passar na pele para não ficar aquele negócio branco, que você passa a unha e faz aquele risco lá. Exatamente isso. Hoje os hidratantes, eles possuem alguns ativos que têm uma maior penetração e maior durabilidade de hidratação na pele. Mas isso encarece o produto. Então acaba que muitas vezes esses hidratantes mais simples, à base de óleo de amêndoas, acaba que a hidratação, ela fica muito rápida. Ela não persiste. Não cura o pé rachado do Goiânia, não, né, doutora Andréa? Doutor, a Sara, nossa editora-chefe, está muito interessada numa novidade, ela viu aí uma notícia na internet falando de um resultado, um método aí para reduzir rugas 17 vezes mais potente. Foi liberado isso no Brasil? Existe isso ou é fake news? Ah, e se existe, é claro. Não, na verdade, nós não temos produtos assim com a finalidade de fazer essa redução, né? Na verdade, são suplementos alimentares que teriam uma ação na qualidade da pele, no tratamento de queda de cabelo, de unha, fortalecimento de unhas. Agora, você tirar sua ruga com produto, você tratar uma flacidez importante só com produtos manipulados, é muito difícil a gente conseguir um resultado... Então dá a dica do suplemento, doutor. Os suplementos? É. Hoje em dia a gente tem suplementos aí à base de aminoácidos, biotina, que são importantes sim para ajudar no crescimento do cabelo, no fortalecimento das unhas, principalmente em mulheres que ficam aí utilizando muito a química no cabelo, né, principalmente, que danifica bastante. Então esse suplemento sim já tem uma ação coadjuvante importante nesse tratamento. Só para a gente encerrar, que o nosso tempo já está estourado aqui, ô doutor, eu só queria saber o seguinte, eu tive um problema na adolescência muito intenso com espinhas, inclusive meu rosto ficou por muito tempo manchado, marcado pelas espinhas. Tem como a gente ter um tratamento, lógico que os adolescentes são os alvos desse tipo de transtorno? Tem como evitar? Tem como evitar. Hoje nós temos aí medicamentos bastante específicos e eficazes no tratamento da espinha. Antigamente eram tratamentos também muito caros, hoje estão bastante acessíveis, nós temos medicamentos até disponíveis na rede pública, então nunca é tarde para se tratar.